Meus irmãos, bom dia. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez agradecer ao Conselho da Igreja, a pessoa do seu Presidente, Reverendo Milton, convite para estar aqui. Rever os irmãos, muitos de vocês eu já conheço de algum tempo, e conhecer e me tornar conhecido de outros. Como foi dito, o alvo nessa manhã é, juntos adorarmos o nosso Deus, ouvir a sua voz através da sua palavra, cantar louvores e assim prestar a Ele o culto do qual Ele é digno. A situação é um pouquinho sui generis, porque na verdade é um culto, escola dominical, né? Então, é mais ou menos um sermão-estudo. Então, eu creio que a melhor maneira de atender isso, pensei, seria fazer uma exposição de um livro que é muito pouco lido, até por causa do nome, o livro de Judas, que você vai encontrar no Novo Testamento, antes do livro de Apocalipse. É um livro extremamente importante, tem apenas 25 versículos, eu creio que no tempo que seria somando a Devocional e a Escola Dominical, dá para a gente cobrir o livro todo, e aí você vai poder dizer, eu já li um livro da Bíblia todo. Então, né, já leu, hoje você vai poder dizer isso aí. Então, está lá o livro de Judas, que é o livro imediatamente antes do livro de Apocalipse. Eu não vou fazer a leitura dele, nós faremos a leitura, à medida que a exposição for seguindo, mas deixe-me dizer alguma coisa a respeito dele, para que nós possamos compreendê-lo melhor. O Judas que escreveu esse livro, não é o Iscariotes, naturalmente, mas é um outro Judas, o nome Judas era muito comum naquela época, e muita gente era chamada de Judas. Há pelo menos dois ou três Judas mencionados na Bíblia, além do Iscariotes, e esse é um deles. Nós pensamos, a maioria dos estudiosos acha que esse Judas aqui, é um daqueles irmãos de Jesus, que são mencionados lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3, filhos de Maria e de José. Então, era irmão carnal de Jesus, meio irmão, né, na verdade, porque Jesus era filho de Maria, mas não era filho de José, filho de Deus. E Judas, durante um tempo, juntamente com os outros irmãos de Jesus, não acreditava que ele era o filho de Deus. Nós não sabemos como ele e Tiago, vieram a se tornar crentes em Jesus, e assumiram a liderança, ou parte da liderança, da nascente igreja cristã. Você vê que Judas aqui, mesmo que era irmão de Jesus, já estou no verso 1, ele se identifica como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tiago era bastante conhecido, porque ele faz essa referência a Tiago, então a impressão é que ele não era tão conhecido quanto Tiago. Ele dizia, olha, eu sou irmão de Tiago. E interessante que ele se coloca como servo de Jesus Cristo, ele não dá aquela carteirada, você sabe quem é que está escrevendo? Eu sou irmão de Jesus. Ele não apela para esse tipo de argumento para apresentar autoridade, mas ele se apresenta como servo do seu irmão mais velho, Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então essa é a nossa primeira observação sobre o autor. Ele deve ter sido um líder proeminente no cristianismo original do século I, e legou essa carta que entrou no Cânon. Ela foi reconhecida como inspirada por Deus, por causa da sua associação apostólica, e já fazia parte das listas de livros inspirados que aparecem no século II e III. Ele destina a carta aí, no verso I, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele não declara audiência do tipo assim como Paulo escreve, dizendo aos romanos ou aos irmãos que estão em Corinto. Aqui ele deixou muito geral o que faz supor que ele está escrevendo não a uma igreja em particular, mas a várias comunidades de uma região que estavam passando pelo mesmo problema, que é o motivo dessa carta. Você percebe já na designação que ele faz no verso I, de que ele gosta de triplos. A gente vai ver isso direto, não é? Chamados, amados e guardados. E essa designação que ele usa para se referir aos seus destinatários, já aponta qual é o objetivo dele. Ele escreveu essa carta porque estes irmãos estavam sendo infiltrados nas suas igrejas por falsos profetas, falsos mestres, que traziam uma doutrina diferente da doutrina apostólica. Ele começa a carta assegurando que eles são chamados por Deus, amados por Deus e guardados na verdadeira fé em Jesus Cristo. É uma palavra já de segurança e tranquilidade que ele procura passar já na saudação. E no verso II, o voto, não é que é uma espécie de oração, que era comum na literatura da época, ele pede mais uma vez três coisas, misericórdia, paz e amor, que sejam multiplicados a vocês. Então, assim que ele se apresenta, ele se identifica, já introduz em parte o tema do que ele vai falar e direto ele já entra no assunto. O que ele vai fazer nessa carta é advertir a igreja contra esses falsos mestres. E a carta tem duas grandes divisões. Na primeira divisão, que vai aí do verso III até o verso XIX, ele fala desses falsos mestres. E ele diz que esses falsos mestres têm que ser confrontados, versos de III a IV, eles já estão condenados, do verso V até o verso VII, eles têm um caráter reprovado, do verso VIII até o verso XIII, e eles já são conhecidos desde a antiguidade. E isso vai aí do verso XIV até o verso XIX. Do verso XX até o verso XXV, ele muda de tom. Até aqui, ele, vou usar a linguagem popular, ele está pegando pesado nos falsos mestres. Ele não facilita, não vê nenhuma boa intenção, não vê sinceridade alguma naqueles falsos mestres. O que ele faz é colocá-los debaixo, expô-los e colocá-los debaixo do juízo de Deus. Mas aí, quando ele se volta para a igreja, para aqueles que estão sendo enganados, o tom muda. Ele agora tem um tom pastoral. Ele diz, a partir do verso XX, que os irmãos, então, têm que cuidar-se, verso XX a XXIII, têm que compadecer-se, aliás, o verso XX e XXI, têm que compadecer-se, daqueles que estão sendo enganados, XXII a XXIII, e eles têm que confiar que Deus haverá de guardá-los XXIV a XXV. Só por uma questão de didática, dividir tudo, começando com a letra C, fica mais fácil de guardar. Confrontados, condenados, caráter reprovado, são conhecidos, e a igreja tem que cuidar-se, compadecer-se e confiar na providência de Deus. Então, a carta, esse é o esboço geral dela, e nós vamos agora entrar nos detalhes, para ver de que maneira Judas procura ajudar aqueles irmãos. No verso 3 a 4, ele fala da necessidade de confrontar aqueles falsos mestres. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponderme convosco, exortando-vos a batalhar, desdiligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Nesses dois versículos, Judas explica a razão pela qual ele escreveu. No verso 3, ele diz que ele estava começando a escrever uma carta, e que ele ia falar a respeito da salvação comum, ou seja, a salvação da qual todos eles participavam, que é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Assunto extremamente importante, talvez ele fosse discutir a questão de fé e obras, que era um problema naquela época, o lugar de Israel, na história da salvação, enfim, ele ia falar sobre a salvação. Quando ele diz no verso 3, ainda, que ele se sentiu obrigado a mudar de assunto. Tem coisas que são importantes, mas tem outras que são urgentes. Falar sobre a salvação era importante, mas advertir contra os falsos mestres era urgente, por isso que ele diz, eu não vou escrever sobre salvação, porque tem uma coisa urgente que precisa ser tratada agora, que é a questão dos falsos mestres que estão entrando na igreja, e ameaçando a vida de vocês. É o que ele diz aqui, ele se sentiu obrigado a corresponder-se com eles, exortando-os a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. Essa obrigação que ele sentiu, essa compulsão que ele sentiu, é o resultado do fato de que ele era chamado por Deus, para liderar a igreja. Ele havia sido colocado por Deus como um dos líderes da igreja. O verdadeiro líder, ele se sente obrigado a cuidar do rebanho, e dar atenção às coisas urgentes. É isso que Judas sentiu aqui. Por isso, ele não vai escrever sobre salvação, mas vai escrever a respeito dessa heresia, que clamava por atenção imediata. O que ele quer fazer, no verso 3 ainda, é que os irmãos se engajem na luta pela fé. Está aí no verso 3, que vocês batalhem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu já ouvi muita gente dizer assim, Deus não precisa de defensores, o evangelho não precisa de defensores, Deus mesmo faz a sua obra. Se fosse assim, por que os apóstolos escreveram cartas? Se fosse assim que Deus vai fazer tudo isso, para que nós temos o Novo Testamento? Para que Judas escreveu? Deus nos deu o seu evangelho, Ele é Deus, Ele é Senhor, mas aprove a Deus, e essa é a maneira de Ele agir no mundo, usar o seu povo para atingir os seus propósitos. A fé já nos foi dada de uma vez por todas. Está aqui no verso 3. Fé aqui, não é o ato de crer, que seria subjetivo, mas é a fé como conjunto de doutrinas e de verdades que devem ser cridas. A fé evangélica, ou seja, o cristianismo, aquilo já estava formado, formatado e definido no tempo que Judas escreveu. Tem gente que pensa hoje que Deus continua a trazer novas verdades, a trazer novos aspectos, novos ensinamentos para a igreja, quando Judas, escrevendo talvez na década de 60, diz que o evangelho, a fé já foi dada de uma vez por todas. Não temos nada a acrescentar. Temos que preservar, é isso que o Novo Testamento nos ensina, preservar o ensino apostólico, o legado que nos veio através deles, e disseminar essa verdade, proclamá-la, e persuadir as pessoas a viver por essa verdade que já foi dada. Não é minha tarefa, nem sua, nem de ninguém, desde o século I, acrescentar coisa alguma ao evangelho, mas entendê-lo, defendê-lo, e aplicá-lo, anunciá-lo ao mundo todo. É isso que ele quer que a igreja faça aqui, que eles se engajem nessa luta, porque é uma luta, é uma luta mesmo. não podemos assim pensar que a verdade do evangelho, ela não precisa de defesa, ela precisa sim, a gente precisa argumentar, a gente precisa responder, precisa confrontar, precisa explicar, e precisa persuadir. porque o mundo está cheio de falsos mestres, de falsos ensinos, Satanás não descansa, e ele constantemente está tentando corromper a verdade, corromper as mentes, corromper o coração, corromper a igreja, corromper a doutrina, e a gente vê apostasia em todo lugar. Daí a importância de falar sobre salvação, é muito importante, mas às vezes falar sobre heresia se torna urgente, e nós precisamos estar preparados para fazer essa distinção. E aí ele entra no verso 4, nos detalhes dessa heresia, que ele está preocupado, e para a qual ele quer chamar a atenção da igreja. Ele diz que certos indivíduos, ele não nomeia estas pessoas, mas com certeza os seus ouvintes sabiam quem eram, os seus leitores, certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Ele diz aqui 4 ou 5 coisas sobre estas pessoas. Primeiro, que eles se introduziram com dissimulação. O falso mestre, o falso profeta, ele não vem com um rótulo escrito na testa, falso profeta. Ele vem usando a linguagem evangélica, ele vem usando a bíblia, ele vem usando os costumes evangélicos, ele vem usando os hinos evangélicos, e lá no meio ele começa a disseminar as suas heresias. No meio de tudo. É isso que torna o erro religioso tão perigoso, porque ele não vem aberto, ele vem dissimulado. E daí já diz alguma coisa a respeito da intenção desse pessoal. Quando a pessoa é honesta, ela não precisa de dissimulação. Ela dissimula porque as suas intenções não são boas. Por isso que Judas não tem, não dá o menor crédito a esses falsos mestres aqui. Eles são dissimulados mesmo. Porque às vezes a gente ouve a pessoa dizendo, é, fulano e tal, eu sei, ele ensina uma coisa errada, mas de repente ele é sincero. De repente ele é sincero, só está enganado. Pode ser que ele seja sincero. Mas até prova em contrário, a bíblia geralmente considera os falsos profetas como movidos de falsas intenções. Eles têm que dissimular. Eles têm que dissimular. E gente que dissimula, é porque não está sendo transparente, não está sendo honesta, e não está sendo verdadeira. Então, Judas não dá o menor crédito para esse pessoal. Dizendo assim, ah, bichinho, só falta um pouco de iluminado, vamos orar por ele, enfim. Bom, não estou dizendo que vocês não orem. Mas orem então para ele mudar o coração de vez, para se converter talvez. Provavelmente precisa de conversão ou de coisa dessa natureza. Então, eram dissimulados. Segunda coisa que ele diz aqui, é que eles desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Judas está dizendo que desde a eternidade, o Deus soberano já havia pronunciado a condenação destas pessoas. A condenação de gente assim, já está escrita por Deus desde a fundação do mundo, desde antes a fundação do mundo. É como se Judas dissesse, não tem escapatória, eles não vão escapar da condenação. Porque desde a eternidade, Deus já escreveu, determinou, que falsos mestres como este, sofrerão o seu juízo. Ou seja, não deem espaço para esse pessoal. É como se ele dissesse assim, são irrecuperáveis, e alguns de fato são mesmo, irrecuperáveis. não sabemos quais, por isso podemos orar por todos eles, mas sabendo que desde a eternidade, Deus já preordenou a condenação desse pessoal. Terceira coisa que ele diz, é que são homens ímpios, homens ímpios, homens maus, perversos, que de fato não conhecem a Deus. E aqui vem, em quinto lugar, aliás, em quarto lugar, em que é que consistia o erro deles. Eles transformam em libertinagem, a graça do nosso Deus. A palavra libertinagem aqui, no original, tem a ver com libertinagem, de natureza sexual. E, pelo que Judas está dizendo, o que esses mestres estavam ensinando é o seguinte, vocês foram salvos pela graça de Deus. A salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Até aqui está tudo certo. Agora vem a conclusão, errada, falsa. Logo, você pode viver do jeito que você quiser. Porque o que você fizer, não vai afetar a sua salvação. Se a salvação é pela graça, não é por obras. Se não é por obras, significa que, não importa o que você faça, Deus vai lhe salvar do mesmo jeito. A sua conduta, não tem nada a ver com sua salvação. Judas chama isso de libertinagem. É você transformar a graça de Deus, numa desculpa, para viver do jeito que você quer. Tipo assim, Deus é bom, Deus é amor, Deus perdoa, Deus compreende, ninguém é perfeito, todo mundo erra, Deus não vai levar isso em conta, e aí você continua, vivendo do mesmo jeito. E no caso aqui, era uma licença, uma desculpa, para viver na imoralidade, para ter uma vida moral, uma vida sexual dissoluta. Eu não sei se Judas aqui está pensando em prostituição. Provavelmente. Era muito comum naquela época, a associação de religião com prostituição. Os cultos pagãos tinham muito disso naquela época. As sacerdotisas, de diversas divindades, elas, fazia parte do trabalho delas, se prostituir com os adoradores, encenando a fecundação da terra. Então, há essa ligação muito forte, entre sexo e religião, desde os inícios da cristandade. E provavelmente, Judas está se referindo a um grupo, de uma linha dentro do cristianismo nascente, que defendia que o cristão pode ter sexo, de todo jeito, participar de prostituição, se envolver com todo tipo de ilegalidade sexual, porque é salvo pela graça. E se a gente pensa que isso não existe, existe hoje sim. Eu poderia dar a você o endereço no Facebook, ou na internet, de comunidades, algumas delas se chamam presbiterianas, onde sexo entre os namorados, é defendido abertamente. Que casamento é coisa ultrapassada, que tem que é ter sexo mesmo. Os namorados viveram a vida sexual ativa, que casamento é uma coisa que você pode ou pode não ter, e defendendo a homossexualidade, a prática homossexual, e uma série de outras coisas. Sexo consensual entre dois casais, e coisas assim, defendendo abertamente. Quando você vai perguntar, mas peraí, qual o argumento para isso? A graça de Deus. É um Deus gracioso, é um Deus bom. Essa ideia de um Deus carrancudo, um Deus irado, um Deus que castiga, isso é da Idade Média, isso é fundamentalismo. Não tem nada a ver isso. Nós vivemos, hoje, uma nova concepção, de um Deus que nos aceita como nós somos. Você vai encontrar a gente, que se diz, inclusive, presbiteriana, evangélica, defendendo isso hoje. Os libertinos não acabaram. As ideias libertinas, continuam hoje na igreja, de que o Evangelho, nos dá uma base, ou uma desculpa, para a gente viver de qualquer maneira. Essa é uma falsa compreensão, do que é o Evangelho. O Evangelho foi dado, não somente para tirar, a culpa do nosso pecado, mas para nos livrar, do seu poder, e finalmente, da sua presença, na ressurreição. E a última coisa que Judas diz, desse pessoal, e que é a consequência de tudo, está aí o final do verso 4, que assim eles negam, o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Em que sentido, os libertinos, negam Jesus Cristo? Ora, porque, o que é que o Senhor Jesus Cristo, veio fazer? Ele veio dar a sua vida, Ele veio sofrer na cruz, Ele veio morrer, para nos livrar dos pecados. E na hora que você usa, o nome de Jesus, para viver no pecado, você está negando, não somente o que Ele fez, mas negando a pessoa dEle. Então, no final, a heresia é essa. É você usar a graça de Deus, para viver, de qualquer maneira, no final, você não está exaltando, a graça de Deus, você está negando a Jesus Cristo. Portanto, é uma heresia, e ela precisa ser combatida. Ela é perniciosa, porque ela corrói, não somente a prática da igreja, mas ela corrói também, a obra de Cristo, ela atinge a obra de Cristo, e o próprio propósito, do evangelho e da igreja. Daí, agora a gente pode compreender, a urgência de Judas, é urgente falar disso, precisando tratar disso, aquelas igrejas estavam ameaçadas. Bom, como é que ele trata da questão? Depois de, dizer que eles precisam ser confrontados, Judas diz, eles estão condenados, como os libertinos, através da história, sempre estiveram. E ele dá três exemplos, do Antigo Testamento, de casos de libertinos, que foram condenados. O primeiro, está aí no verso 5, é da terra, os judeus, quando saíram do Egito, depois, os anjos que caíram, verso 6, e no verso 7, as cidades de Sodoma e Gomorra. Três, lembrando que ele gosta, de sempre falar em triplos. Primeiro, então, o povo de Deus, que saiu da terra do Egito. Verso 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais, cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois, os que não creram. Primeiro exemplo, povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito, que tinham sido escravos, 400 anos lá, saíram com grande poder e glória, através da mão de Moisés, atravessaram o mar, foram para o deserto, ali receberam a lei de Deus, Deus entrou em aliança com eles, mas o que é que eles fizeram? Eles abusaram da graça de Deus. O livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, narra como o povo de Israel, lá no deserto, se prostituiu, murmurou, adorou outros deuses, quebrou todas as leis, que Deus havia dado. Qual foi o resultado disso? Deus os destruiu no deserto, toda aquela geração morreu, nenhum deles entrou na terra prometida, a não ser a família de Josué e Caleb. Primeiro exemplo de Judas, vocês lembram o povo de Israel? Eles abusaram da graça de Deus, eles presumiram, se sentiram confiados demais, porque Deus tinha uma aliança com eles, e resolveram abusar da graça de Deus. Qual foi o resultado? Deus destruiu aquela geração toda, Ele vai fazer a mesma coisa com você, se você for libertino, porque é o mesmo Deus, não muda. Segundo exemplo, está aí no verso 6, e aos anjos, que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. A referência aqui, é a Satanás e seus anjos, criados por Deus, como anjos, para a glória de Deus, e para o serviço de Deus, não contentes com o seu próprio domicílio, não contentes com o seu próprio status, e situação em que foram criados, eles resolveram, que queriam mais, eles queriam ser como o próprio Deus, queriam tomar o lugar de Deus. Mais uma vez, você vê, é uma outra ordem de seres, mas seres morais, como os anjos, que abusam e presumem da graça de Deus, não satisfeitos com o benefício que receberam, especialmente Lúcifer, especialmente aquele que veio a ser Satanás depois, eles quiseram mais, eles quiseram ir além do que Deus havia estabelecido, e o resultado, Deus, os guarda em algemas eternas, para o juízo do grande dia. É a maneira dele dizer, é a maneira figurada, Satanás não está preso por uma corrente, não é? Nem os anjos estão presos por uma corrente, é a maneira figurada, de Judas dizer, que o castigo deles é inevitável, eles já estão presos, já foram julgados, já estão presos, estão só aguardando a execução, figuradamente, ou seja, é inexorável, eles abusaram e presumiram da graça de Deus, Deus os condenou, e no dia do juízo, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que arde para todos sempre. É o segundo exemplo que ele dá, terceiro, Sodoma e Gomorra, verso 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circo-vizinhas, que havendo se entregado a prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Aqui, o caso de Sodoma e Gomorra, funciona da seguinte maneira, o castigo, o erro deles, Judas diz aqui, e das cidades circo-vizinhas, não foi só Sodoma e Gomorra, mas outras vielas, vilas ao redor, eles foram após outra carne, é um eufemismo, é uma maneira de dizer, que o homem, em vez de ir atrás da mulher, como seria o normal, foi atrás de outra carne, foi atrás do próprio homem, é uma maneira dele falar a respeito do homossexualismo aqui. É uma maneira sem entrar em detalhes, isso a Bíblia faz muito, a Bíblia evita usar uma linguagem que provoca a imaginação, é o que a gente chama de eufemismo, então, ela sugere, e para bom entendedor, meia palavra basta, o que é ir após outra carne, o que seria o natural, homem e mulher, o que seria ir após outra carne, homem com homem, mulher com mulher. Então, esse foi o castigo de Sodoma e Gomorra, e o que é que Deus fez? Deus destruiu as cidades, e as colocou, diz aqui, como exemplo do fogo eterno. Ou seja, Sodoma e Gomorra, permanecem como um símbolo, daquilo que Deus vai fazer, com aqueles que abusam dos seus privilégios, da sua graça, que avançam além da sua misericórdia, do seu favor, daqueles que presumem de Deus, que Deus não existe, de que Deus, se existe ele é um Deus tolerante, ou se ele existe é um Deus, que ele não se mete conosco, que ele não se preocupa com minha vida, e com aquilo que eu faço. Esses três exemplos estão aqui para dizer, não é assim. Há um Deus, um Deus que conhece você, conhece a sua vida, conhece a intimidade do seu coração, conhece tudo o que você faz, é um Deus que já deixou claro, através do registro bíblico e da história, e outros exemplos, poderiam ser adicionados, de que ele, tolera até um ponto, mas que ele não vai permitir, que a sua graça, seja manipulada, e que seja usada como desculpa, para viver uma vida, fora dos seus padrões. Aqui estão os exemplos, é como se Judas dissesse, vocês acham que Deus, vai agir diferente com vocês? Se vocês seguirem, esses falsos mestres, o destino de vocês, vai ser igual ao destino de Israel, dos anjos de Sodoma e Gomorra, porque Deus não mudou, ele é o mesmo, e eu digo, aplicando para nós hoje, é a mesma coisa gente, é a mesma coisa, o Senhor Deus não mudou, os seus padrões, os seus princípios, e a sua maneira de atuar no mundo, continuam sendo a mesma. Depois disso, aqui, Judas diz que eles estão condenados, porque Deus sempre condenou, e agora em seguida, ele fala, do caráter, desse pessoal, do verso 8, até o 13, o que você tem, eu não quero, representar Judas errado, e eu vou dizer isso, com muito respeito, Judas está xingando, esse pessoal, ele, vou usar outra expressão, ele solta os cachorros, em cima desse pessoal, ele usa de linguagem, assim, pesada, contra esse pessoal, como eu disse, ele não tem a menor paciência, com os falsos mestres, ele está convencido, que esse pessoal, é um pessoal mal intencionado, então ele não tem paciência, com esse pessoal, e aqui, desses versículos, que eu mencionei, de 8 até 13, ele ajunta, uma série de argumentos, e exemplos, para dizer, o caráter, destas pessoas, é reprovado, e ele compara, esse pessoal, e faz analogias, a uma série de ilustrações, para deixar isso claro, ele começa aqui, no verso 8, dizendo, vou ler, do 8 até o 13, ora, estes, está se referindo agora, aos falsos mestres, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo, e difamam autoridades superiores, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava respeito, do corpo de Moisés, não se atreveu, a proferir, juiz infamatório, contra ele, pelo contrário, disse, o senhor, te repreenda, estes, porém, quanto a tudo, que não entendem, difamam, e quanto a tudo, que compreendem, por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas, se corrompem, ai deles, porque, prosseguiram, pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram, no erro de Balaão, e pereceram, na revolta de Corá, mais uma vez, três exemplos, estes homens, são como rochas, submersas, em vossas festas, de fraternidade, banqueteando-se, juntos, sem qualquer recato, pastores, que a si mesmo, se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores, em plena estação, dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espuma, suas próprias surgidades, estrelas errantes, para as quais, tem sido guardada, a negridão, das trevas, para sempre, ficou claro, não é o que eu disse, ele está, descrevendo o caráter, destas pessoas, usando essa linguagem, no verso 8, ele diz, que estas pessoas, são sonhadores alucinados, o que dá a impressão, de que a fonte, de autoridade, que aqueles mestres, estavam apelando, eram sonhos, e revelações, que eles tinham recebido, de Deus, tipo assim, Deus me mostrou, ou tive um sonho, em que Deus me apareceu, e disse que, nós somos livres, para fazer, o que quisermos, desde que nós, tenhamos fé, em Jesus Cristo, Judas, chama esse pessoal, de sonhadores, alucinados, porque esses sonhos, não vêm de Deus, são alucinações, da sua própria, cabeça pervertida, e não mudou hoje, até o dia de hoje, se você, dá uma olhada, na história da igreja, quase todas, as grandes heresias, e movimentos, começaram, com gente sonhando, Deus me apareceu, Deus me disse, eu vim um anjo, Deus mandou um mensageiro, o islamismo, o testemunho de Jeová, especialmente, o mormonismo, muitos movimentos, dentro do meio evangélico, como por exemplo, o G12, uma visão de castelhano, que teve, que Deus disse para ele, que o propósito dele, é que a igreja, se reunisse em grupo de 12, e que os apóstolos, nunca entenderam isso, tá bom, o castelhano, e, então, todas, muita coisa, da batalha espiritual, eu acabei, eu fiz, quando fui agora, para os Estados Unidos, estudar, minha pesquisa, foi sobre apostolado, e esses modernos apóstolos, que tem no Brasil hoje, quase todos eles, reivindicam, visões e sonhos, e revelações de Deus, para as coisas, e as práticas, que eles fazem, essa sempre, esse sempre foi, um método, dos falsos mestres, Deus me apareceu, Deus me disse, é por isso, que na reforma protestante, nós dissemos, sola, escritura, o que exceder, a palavra de Deus, nós não temos, obrigação de receber, como dele, isso quer dizer, que Deus não nos fala hoje, claro que ele fala, eu creio, que ele está falando, agora de manhã, e eu creio, que você está ouvindo, e eu creio, que no Espírito Santo, está, aplicando estas coisas, no seu coração, comparando coisa espiritual, com espiritual, eu sei que Deus está falando, eu sei que ele fala, quando eu abro a palavra, eu leio, quando estou em oração, mas estes homens diziam, Deus me apareceu, eu tive um sonho, Judas diz, esse pessoal, eles são sonhadores, alucinados, isso é alucinação, isso não é revelação, mas é alucinação, de mentes pervertidas, e mal intencionadas, que querem fazer, do cristianismo, um meio de vida, e usar religião, para se promover, para a popularidade, ganhar dinheiro, o motivo, o motivo, é o motivo mais antigo, de todos, no fim, é sempre isso, sempre isso, no fim, o motivo, é só esse, que esse pessoal tem, menção sonhadores, alucinados, não só, corrompem a carne, está aí no verso 8, contaminam a carne, uma referência, a abordagem sexual, da heresia, como também, rejeitam, governo de fama, autoridades superiores, provavelmente, uma referência, ao método deles, eles entravam, nas igrejas, e começavam, a minar, a autoridade, dos líderes, questionando, a autoridade deles, e dizendo, eu tenho uma fonte maior, porque Deus, me apareceu, eu tive um sonho, em que Deus, me disse, ou seja, a minha autoridade, é maior, do que a dos pastores, de vocês, então, eles queriam se impor, e tomar a liderança, da igreja, e aqui, Judas, usa, um exemplo, do antigo testamento, na verdade, não é do antigo, é uma mistura, de antigo testamento, com, uma tradição, não canônica, de um episódio, que não está na bíblia, mas que foi preservado, oralmente, entre os judeus, e também, num livro, chamado, Assunção de Moisés, que não é um livro, canônico, mas na verdade, é um apócrifo, é a história, está aí no verso 9, de que quando Moisés, morreu, isso, o livro de Euteronômio diz, Moisés morreu, e Deus, o sepultou, no alto do monte, e aí, Judas, nos informa, que, quando isso, aconteceu, o diabo, veio pedir, o corpo de Moisés, a Deus, com o seguinte argumento, Moisés é assassino, porque ele matou o egípcio, e todo assassino, me pertence, eu quero o corpo de Moisés, isso é o que diz lá, esse livro apócrifo, a Ascensão de Moisés, não é? E aí, Deus mandou, o arcanjo Gabriel, para contender, desculpa, o arcanjo Miguel, para contender, com o diabo, e dizer, você não vai levar, o corpo de Moisés, porque Moisés, servo de Deus, errou, é verdade, mas foi perdoado, pelo Altíssimo, servo de Deus, você não vai levar, o corpo dele, Deus queria esconder, o corpo de Moisés, para que os israelitas, não adorassem, o corpo de Moisés, isso não está, no antigo testamento, isso está, nesse livro apócrifo, chamado, Assunção de Moisés, e alguns, até acham assim, que Judas, como é que Judas, vai usar, um livro apócrifo, não é? e a resposta, que a gente dá, é que, Deus, o livro, o fato, de que Judas, está citando, Assunção de Moisés, Ascensão de Moisés, não canoniza, o livro, mas somente, aquela parte, que Judas, está citando, aquela parte, era inspirada, e Judas, inspirado, pelo Espírito Santo, sabia distinguir, o que era verdade e erro, nós não temos, essa capacidade, hoje, porque nós não temos, o dom da inspiração, como Judas tinha, mas aquilo, que ele cita, desse livro, e de outro, mais adiante, que é o livro de Enoque, aquilo é verdade, Deus queria que fosse preservado, e na hora que ele cita, na sua carta, se torna canônico, nós recebemos, como palavra de Deus, e a história está completa, mas o ponto dele aqui, é que, quando o arcanjo Miguel, estava discutindo com o diabo, não ousou, o arcanjo, não, não proferiu, não se atreveu, a proferir, um juízo, infamatório, contra Satanás, mas disse, o Senhor te repreenda, com isso, ele quer dizer o seguinte, olha, o próprio arcanjo Miguel, o arcanjo sendo maior em poder, honra, glória e autoridade, do que nós seres humanos, quando ele estava discutindo com Satanás, ele não insultou Satanás, ele não vilipendiou Satanás, mas disse, o Senhor te repreenda, esses falsos mestres, são piores, porque eles não tem respeito nenhum, pela autoridade, eles não respeitam ninguém, eles difamam tudo, eles falam mal, de todas as coisas, é nesse sentido, é nesse sentido, que ele usa esse episódio, do confronto de Miguel, com Satanás, para comparar, com a atitude, de rebelião, falta de respeito, e acato, para com as ordenanças de Deus, é o que ele diz no verso 10, estes porém, nota aí o contraste, ao contrário de Miguel, quanto a tudo, que não entendem, difamam, e quanto a tudo, que compreendem, por instinto natural, como brutos e sem razão, até nessas coisas se corrompem, é uma frase complicada aqui, no grego, difícil de traduzir, mas o que ele está dizendo, é o seguinte, a compreensão que esse pessoal, tem é dos animais, eles são brutos e sem razão, ele entende estas coisas, por instinto, como uma besta, como um cachorro, como um cavalo, que não tem inteligência, mas tem instinto, então, essas pessoas, elas não tem conhecimento, verdadeiro de Deus, mas no coração, mesmo do homem, mais depravado, tem a semente de religião, tem a imagem de Deus, que eles distorcem, eles conhecem estas coisas, por instinto, não porque, tem o conhecimento, verdadeiro de Deus, por isso, uma pessoa que não é crente, de verdade, que não é convertida, ela pode ir numa igreja, pode se batizar, cantar no coral, dar o dízimo, participar das músicas, fazer oração, e não é crente, ela faz estas coisas, instintivamente, mas sem o verdadeiro, conhecimento de Deus, pode até subir no púlpito, e pregar com o eu, estou fazendo aqui, e não ser crente, e não ser crente verdadeiro, porque tem esse instinto, natural religioso, no ser humano, é por isso, que tem religiões lá fora, não é? De onde vem, essa vontade do ser humano, de ter uma religião, ele não quer o cristianismo, mas ele faz uma religião, de acordo com o seu gosto, mas ele não consegue escapar, de ser religioso, todo homem é religioso, até o ateu, para dizer que Deus não existe, tem que primeiro falar de Deus, para dizer que ele não existe, porque tem essa religiosidade inata, no coração, é um... Obrigado.